É o DJ Swat, pega a fita, fit, pv, mc, putaria, 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 putaria Cê é coração, eu ataquei, bandido sem sentimento, elas gostei, eu aperto o pé na ilusão Essas bebês brincou com meu coração, mas agora ela vai ver Só botar, 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 botadão, só botadão Pra esquecer assim, batrindo, cupido no coração Só botadão, só botadão Pra esquecer assim, batrindo, cupido no coração Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai joga o bundão no pai Swat, mc, kivit, pv, que tá demais Ela brincou comigo, vou brincar com as amiga dela Cuidado, cupido sem mirar em mim, mas sempre é o começo Isso foi lindo, feita com romance de novela Nunca mais eu vou ver, eu vou me embriagar Vou ficar pra lá de baguitar, cupido filhada Porra que não sabe trabalhar Eu vou me embriagar, vou ficar pra lá de baguitar Cupido filhada, porra que não sabe trabalhar Ei, ah, toda bunda nem me vou jogar Ei, ah, nunca mais vou me apegar Só botadão, só botadão Pra esquecer a cicatriz do cupido no coração Só botadão, só botadão Pra esquecer a cicatriz do cupido no coração Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai joga o bundão no pai Sua tia é meio-se, que vim te empê ver que tá demais Ela brincou comigo Digo Eu vou te empê ver que tá demais